Juízes, procuradores e promotores de todo o país entregaram hoje ao Supremo Tribunal Federal um documento com mais de 5 mil assinaturas em que pedem o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, a presidente do STF pediu serenidade. O abaixo-assinado com cerca de 5 mil assinaturas de juízes, procuradores e promotores foi protocolado no Supremo Tribunal Federal para tentar sensibilizar os ministros, que definirão nesta quarta-feira se o ex-presidente Lula pode ser preso. Lula foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Em casos como esse, o entendimento do STF desde 2016 é de que a prisão pode ser decretada. A preocupação dos promotores e dos juízes e desembargadores que assinaram a TEC é justamente essa, que haja um efeito cascata e que essa decisão do Supremo se estenda e possibilite a liberação de vários criminosos. Já que serão liberados estudadores, homicidas, latocidas, não é pressão, é uma forma de sensibilização. O documento diz que não há justificativa para que o STF revise a decisão, principalmente porque é o que tem sido aplicado na maioria dos julgamentos na corte. Advogados contrários à prisão após condenação em segunda instância também apresentaram um abaixo-assinado. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, fez no início da noite de hoje um pronunciamento em que pede serenidade. A ministra vem sofrendo pressões para colocar uma pauta mais ampla sobre este tema em votação, as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade.